Hoje no Minecraft, o Natal está no ar e eu, o Goten, sou o Homem-Aranha Porém, uma gata negra aparece e ela está apaixonada por mim Será que esse casal vai dar certo? E será que um herói vai gostar de uma vilã? Isso a gente vai descobrir, só que nesse vídeo eu ganho um uniforme novo, extremamente poderoso Você quer ver ele? Bom, se você quer ver ele, vai ter que comentar Venom e deixar o like em 3 segundos Você consegue fazer isso? Esse é o meu desafio pra vocês Momenta e deixa o like em 3, 2, 1 E aí, você conseguiu deixar o like e comentar? Espero que sim Agora, bora pra história Ai, ai, o clima de inverno começou Então, o Natal está próximo Porém, ai papai, olha que coisa linda A cidade está cada vez mais linda Mas tudo porque eu protejo ela E é um segredo Porque eu sou o lendário Homem-Aranha É isso aí Mas vocês não podem contar pra ninguém Eu tô vendo a cidade de cima e tá tudo nevando Por isso, vou procurar a minha amiga Hailey E ver se ela tá pronta pro Natal Porque nós não podemos deixar ninguém fazer mal nessa cidade Afinal, ela é a garota aranha Uou, beleza, vamos conversar com ela Ela mora nessa casa aqui Hailey Você tá vestidinha de Natal É frio, né? A gente tem que se vestir com roupa de Natal É bom Se veste de aranha, eu preciso da sua ajuda Ah, o quê? Sua cabeça de teia? Por que você precisa da minha ajuda? É uma longa história Ai, ai, você sempre me causa problemas Eu não É o rei do crime Então vai logo, se troca Tá bom, tô indo Ai Ai, tá frio aqui dentro É, até o Homem-Aranha sente frio Mas o problema é o seguinte Aproveitando o Natal O rei do crime está atacando a cidade Você não sabe quem é o rei do crime? O nome dele é o Wilson Fisk Ele domina o crime da nossa cidade Mais recentemente, ele fez um roubo De diamantes que possuem energia E nós, os aranhas, precisamos recuperar esses diamantes Eu tô pronta, vamos logo Nossa, você se troca rápido, hein? Tá com habilidade Eu sou habilidosa no que eu faço Agora vamos Então a gente vai se separar e procurar pistas Vamos logo Porque a gente tem que encontrar logo o rei do crime Ele deve estar aqui perto Tá legal, tá legal Ai, ai O Natal é tão lindo Pra que Natal? Nós somos criminosos É, tem razão Mas a gente só precisa proteger esse lugar Nós vamos ganhar uma grana boa, parceiros É, se a gente proteger esse local O rei do crime que vai dar um milhão de dólares pra cada um de nós Pessoal, pessoal Cadê o espírito de Natal de vocês? Ah, vocês só me decepcionam Cabeça de teia O que você tá fazendo aqui? Mas não é óbvio Eu vim acabar com o criminoso Ah, que saco, aranha Uou Que agressividade Tentam me acertar com esse seu laser Quer saber? O Homem-Aranha não gosta disso É hora de acabar com vocês Toma Agora vocês Vai, teia Vai, vai, vai Não deram nem pro cheiro, hein É bandirinha sempre assim Beleza Olha de entrar Que coisa nojenta é essa Ih, sai fora Tá, eu tenho que procurar e localizar o diamante Ele possui energia poderosíssima E se o rei do crime tocar nisso A coisa pode ficar muito séria Ah, o diamante tá aqui Eu sabia que esses criminosos não seriam um problema Eles mais ajudaram do que atrapalharam É, é isso aí Vamos que vamos Hã? Quem é você? Essa é a gata negra É como ela mesma disse Que eu não sou uma heroína Sou uma ladra Nasci como uma criada Vou morrer como uma Ela é uma vilã criminosa Com poderes de má sorte Ela incrivelmente não tem poderes de gato Tirando suas garras Obrigada, aranha Por ter feito todo o trabalho pra mim Ei O que você tá fazendo? Você não pode fazer isso Posso sim Eu vou usar minhas garras pra abrir isso aqui E... Hum Esse diamante agora é meu O quê? O que ela tá falando? Isso aqui é meu Olha só Pode devolver Olha só Você até que é fofinho Mas não tenho tempo a perder com você Não, você não tem tempo a fugir Eu não tenho tempo pra fugir? A sorte está do meu lado Volta aqui Uou Aranha? Olha só Aquela garota tá fugindo Você tá fazendo eu perder meu tempo Toma, teia Toma Ah, cara Pra onde ela foi? Ah, só pode ser brincadeira Que saco Perdi ela de vista Tá Eu poderia ter feito alguma coisa Mas não fiz Quer saber? Pelo menos eu vou levar essa gosma aqui Deve ter alguma coisa que o Heido Crime possa fazer com ela E que é perigosa Então eu vou levar ela comigo Pra garantir Opa Peraí O que que aconteceu? Eu me sinto diferente Ah Nossa Eu me sinto bem Eu me sinto muito bem É quase como se eu tivesse Muito mais forte Que o normal É Eu sei Eu tô mais forte E diferente E até que eu achei esse uniforme mais bonito Ele é todo roxo e preto É Eu não sei o que que é isso não Mas eu gostei Tá legal Vamos ver com a garota aranha Onde ela tá E aí a gente pode resolver esse problema mais rápido Vamos atrás dela Ha Peraí Onde eu tô hein Ai eu tô meio perdida de tanto procurar o Goten Ele tá desaparecido Ai sei lá Bom enfim Vamos procurar algum criminoso aqui O Heido Crime deve estar aqui em algum lugar Não é possível Peraí O que que é aquilo? Peraí Parece uma pessoa E parece que ela tá bem preocupada Sei não hein Acho que essa daí é uma criminosa E olha onde ela tá indo se esconder Ai não Eu tenho que ir atrás dessa daqui Tá legal vamos nessa A gente tem que saber o que que ela tá fazendo Afinal Pode ser uma criminosa das brabas Espera Olha bem Essa casa tá abandonada Ela entrou do nada aqui Ah E se não fosse uma criminosa Não estaria fantasiada né Ei você Garota aranha Imagino que esteja tentando Pegar o que eu roubei Ah na verdade eu nem sabia que você tinha roubado alguma coisa Eu só vim dar uma olhadinha O que? Mas agora que eu sei que você roubou Bom Você tá presa Bom isso é o que a gente vai ver Você acha que você consegue pegar a gata negra? Você não tem a menor chance Gata negra? Até que é interessante o seu nome Falou a mulher aranha Garota aranha e não mulher aranha E quer saber? Vamos nessa Volta aqui Volta aqui Você não acha mesmo que vai escapar né? Tá legal Vai teia Garota aranha Quem você pensa que é? Realmente Essa gata negra não é fraca não Parece que ela tem uma sorte fora do comum Você me pegou num dia ruim Ah é? E o que você vai fazer contra mim? Eu vou te derrubar daqui sua gatinha É Miau 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 Não adiantou nada Uouia Vai teia O que? Mas como? Haa E agora você vai ficar presa Haa Vejo que você conseguiu Garota aranha É eu consegui Essa daqui é a gata negra não é? É ela sim Hum Aranha Assim você ficou bem mais bonitinho hein? É verdade O que aconteceu com seu uniforme? É uma longa história Mas eu me sinto mais forte agora É basicamente O poder Mais incrível que eu já senti Agora me diz Onde está aquele diamante que você roubou? Eu já entreguei ele para o rei do crime Vocês nunca vão conseguir recuperar ele sem mim Peraí E onde ele está? Ele está em uma prisão Que fica bem longe daqui Junto com o rei do crime Se você quiser Eu posso te ajudar Aranhazinha Então Deixa comigo Hailey É hora de eu receber A ajuda de uma gata A gata negra Tá legal Eu vou meter o pé Se você quiser confiar nela O problema é sim Olha eu vou te soltar Mas gatinha Você vai vir comigo Hum Eu gosto de uma aranha malvadinha A você Então eu vou te ajudar Mas você vai ter que me conceder Um encontro A gente vai ver o que vai dar pra fazer Agora minha cuida é recuperar aquele diamante É isso mesmo que vocês viram O uniforme preto Deixa o homem aranha mal O uniforme vermelho Deixa o homem aranha bom Mas e aí? Qual vocês preferem? O preto ou o vermelho? Muito obrigado a todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torna-se um membro Então finalmente Encontramos a prisão E estava nevando O que significa Que esse lugar É completamente protegido De tanto de neve Quanto de heróis Realmente esse lugar aqui É o lugar onde está O rei do crime Aquele grandão Eu sei lá como ele cabe aí Ele é gigante É, você tem razão Ei, pera aí O que é isso? Isso é um campo de força Significa que a gente não pode passar Por que não? Porque nós somos fracos, ué Falei com você Eu me sinto mais forte do que nunca, gata negra Então vai lá, ô bonzão Tudo bem É hora de Quebrar isso aqui Você é mais forte do que parece, aranha Obrigado Enfim, olha só Tá tudo aqui Pera aí, por que tem dois cristais aqui? Um diferente do outro Eu não sei É coisa do rei do crime Ele é maluco Você sabe Vejo que vocês chegaram Esse é o cara? É isso aí Ainda bem que chegaram Tanto aranha quanto gata negra Espero que vocês estejam prontos Para o que vão ver E o que a gente vai ver, ô, pocatelha? Pocatelha? Só porque eu não tenho cabelo É mais ou menos isso Eu vou conectar tanto o diamante da energia vital Quanto o diamante da força E se tornarei o ser mais poderoso do mundo Isso Eu estou absorvendo energia Energia Pura O que me transformará No ser mais poderoso Peraí, ele acabou de roubar a energia dos diamantes Eu falei pra você não trazer isso pra cá, gata negra É, mas eu sou uma vilã Eu faço tudo por dinheiro Eu já devia imaginar Eu dou conta de você Rei do creme Uniforme preto? Não, é só você que ficou mais forte Eu também Você roubou O simbionte que estava no meu laboratório, aranha Isso é perigoso Pra você Porque pra mim Isso aqui não é perigoso Toma! Como você pude? E além disso Eu vou te vencer em batalha Isso eu te garanto Eu não posso esquecer que ele continua forte Toma, toma Toma isso aqui E você não vai escapar não, carecão Careca Eu não aguento mais você falando isso de mim Ah, poca telha Tá ficando irritado Cabeça de ovo Toma! Aranha Como você Ficou tão forte? É, você nem imagina Mas esse simbionte Que você me deu Me transformou No ser mais poderoso Que existe nesse lugar Então sai daqui Novo! Uau, você acabou com cabeça de ovo E muito rápido Aranha Você é forte Muito obrigado, gata negra Mas acho que chegou a hora De voltar pro meu uniforme clássico Por quê? Eu me sinto diferente Mas me sinto estranho Ao mesmo tempo Aquele uniforme me deixa meio malvado Você não acha não? Na verdade Eu até que gosto do seu jeito malvado Enfim A gente se vê Ei! Não esquece do nosso encontro Ele vai esquecer Ai, que saco E de volta A minha casa Eu reencontrei os meus amigos E aí pessoal Como é que vocês estão? É, por que o Barney Tá vestido de grint roxo? Isso E Hailey Vocês estão muito fofas Ah, muito obrigada Eu sou grint Eu sou malvado Olha lá É a cara do grint roxo Que coisa mais feia Ah, Barney Você pode parar com isso, cara Pelo menos a toca do Gotenho é fofa É, é tipo uma rena Com nariz azul É, porque azul é minha cor favorita É isso aí E a gente tá se divertindo muito Peraí pessoal Vocês ainda não deixaram o like no vídeo? Ah, como assim? Se você não deixou o like Você vai ter sete anos de azar Então deixa o like agora Deixa o like Um Três Dois Um Deixou o like? Eu espero que sim Se você tiver deixado o like Você não vai ter sete anos de azar E vai ter um feliz natal Então, agora é hora do encontro com a gata negra Peraí, então é aqui que ela quer fazer o encontro? Ah, eu vou entrar logo porque tá nevando Ai, ufa Ai, aqui dentro tá bem mais quentinho Olha isso, quanto coisa Ah, olha só, tá todo mundo aqui dentro Olha isso aí, seu pinguim Nossa, parece que tem muita gente se divertindo também O quê? Você tá mal super vestida? É, eu tô bonita Eu vim pro encontro, né? É Eu tô com meu chapéuzinho de rena Tem problema? Você até que é fofinho, sabia? Ah, ah, valeu Nossa, você pediu um hamburgão pra mim Muito obrigado, eu gosto muito É, eu também gosto Ah, o seu tem peixe? Por que que o meu teria peixe? Você não é uma gata? Ah, acho que eu viajei, né? Eu não sou uma gata mesmo Meu único poder é ter sorte E você ter azar Ah, então quer dizer que você dá azar pros outros, é isso? É, basicamente isso Eu dou má sorte pra quem luta contra mim Pelo menos eu acho que esse é meu poder Que maneiro! Ai, quer saber? Preparei essa daqui pra você Gata, você é fácil? Não Sabe por quê? Porque eu adoro desafios Haha Ah, mais ou menos essa cantada, né? Tá legal, então Vou fazer outra cantada pra você Você é uma caixa? Porque eu me sinto como um gato Querendo entrar dentro do seu coração Tá, essa até que foi fofinha Então você tá se achando bonitão Mas e aí, você se decidiu? Ah, me decidiu o quê? Você vai ser vilão ou herói? É óbvio que eu sou um herói Você sabe que eu sou uma vilã, né? Ah, ah, e você não quer ser uma heroína, não? Enfim, eu só me importo comigo mesma Se eu precisar roubar alguma coisa pra conseguir dinheiro Eu vou roubar Peraí, então isso aqui é quase um amor proibido Exatamente isso Tá legal, as nossas aventuras vão continuar sendo legais Principalmente quando a gente se encontrar Eu de aranha, você de gata Mas peraí, tenta não me unhar tanto Você tem umas unhas muito grandes Vou tentar pegar mais leve da próxima vez E aqui na nossa cidade O Natal está cada vez mais gelado E mais próximo Porém, o meu amigo Barney me chamou Mas dessa vez ele chamou O Homem-Aranha É isso aí Ele me chamou Então eu vim aqui com o meu uniforme preto Pra conversar com ele O que será que o Barney quer, hein? Ah, que susto, rapaz! Ah, por que você ficou com medo? Esse uniforme aí dá medo, rapaz Ah, enfim Peraí, seu tucano gostou Ele não para, não? Só as vezes Aê, preste atenção Aranha, no andar de baixo da minha casa Tem uma espécie de vilão seu E eu tô com muito medo Peraí, vilão meu? Ah não, o que ele tá fazendo aqui? Eu sei lá Eu sei que ele veio aqui pra arrumar problemas E eu preciso que você derrote ele Por favor Tá legal, o que eu ganho se ia derrotar ele? Peraí, você não é um herói? Tem que te pagar agora? Tá bom, eu te dou 100 reais É brincadeira Eu não cobro nada, só vem te salvar, relaxa Mas peraí, qual é o vilão? O vilão é um cara assustador O nome dele é Morbius, o vampiro Morbius? É, parece estranho Vou me deixar, eu mesmo vou cuidar dele, prometo Obrigado Miranha, só isso já vai me ajudar muito Tá legal Barney, vamos dar uma olhada nesse Morbius Morbius é o vampiro vivo No caso, ele era um humano E no caso, sofreu mudanças genéticas Com a ciência E agora, ele se tornou um vampiro Mas que não morreu e está vivo Eu vou ter que enfrentar ele Mas com esse uniforme, as coisas ficam mais fáceis E a nossa neve volta a cair na cidade Homem-aranha Vejo que está de roupinha nova Mas o que adianta? Se você já perdeu a luta Essa casa é minha agora Seu amigo perdeu Roupinha nova? Olha a sua Tá totalmente fora de moda Relaxa, eu mesmo vou acabar com você Utilizando todos os meus socos Isso é o que veremos Eu vou começar com isso Toma Você não vai escapar daqui, não mesmo? É, você se acha bom, né vampirinho? Mas relaxa, porque não é Toma isso Esse bobão está todo perdido, né? Vou encontrar ele lá Toma Você é bom mesmo Mas não é melhor do que eu Vampiro vivo Lembre-se que você não é um vampiro imortal Você pode realmente perder essa luta Você começou a me irritar, garoto Te irritar? Eu estou aí te derrotando E você não está dando conta do meu poder Toma Nem você do meu Eu vou te transformar num morceguinho E é assim Que se derrota um oponente Não teve nem graça É legal, vamos lá falar com o Barney Ai meu papai, você conseguiu, miranha É, eu consegui É claro, é sempre bom te ajudar, Barney Peraí, você me conhece? Pensando bem, você tem a voz igual a do Rotten, né? Ah, acho que já chegou a hora de contar isso pro Barney Né, pessoal? Vou É, eu sou o Goten O Homem-Aranha Ah, para de mentir, Goten Você não é o Homem-Aranha Até o Tuk-Tuk percebeu que eu sou o Homem-Aranha E você não, Barney Ah, tá Então você é o Homem-Aranha E ainda está com o uniforme preto As coisas estão ficando bem doidoras mesmo, hein? Mas enfim Obrigado, Homem-Aranha Você salvou minha casa daquele vampiro feioso E aí, aquele vampiro era feio, hein? É, era muito feio Deixa o like Já deu para perceber que a vida de um Homem-Aranha não é nada fácil Mesmo assim, a gente vem conseguindo salvar o mundo Mas será que esse uniforme fez bem mesmo pro Homem-Aranha? Vocês só vão descobrir isso se deixarem muito like nesse vídeo Continua No próximo episódio Fui 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 Fui